olá gente bem vindo a mais um vídeo aqui na cozinha amorosa da molinha hoje o calor a gente vai preparar um suco bem gostoso bem saboroso de maçã a fruta da época tem muita vitamina vambora então a gente vai descascar porque no caso a casquinha dela amarga amarga a gente vai descascar bonitinho e batidinho no liquidificador com gelinho gente fica show de bola então vamos cortar a maçã a semente amarga também gente não se preocupar com isso vamos cortar né vamos colocar no liquidificador um suquinho maravilhoso olha gente não se esqueçam de se inscrever no meu canal deixar um like compartilhar ativa o sininho que é muito importante e olha pra mim poder os vídeos ser recomendado pelo youtube você tem que deixar aquele ó joinha pra mim no canal tá ea receita do dia hoje vai ser esse suco maravilhoso vamos cortar gente fica um suco muito gostoso vocês também pode no caso colocar limão cenoura beterraba fica um suco maravilhoso mas hoje a gente vai fazer um suquinho de maçã então tá aqui no liquidificador agora vou pegar a água somente um pouco a gente vai bater pegar a peneirinha vamos coar é que ele cria esse cremezinho a gente não quer ir no suco para não ficar é no caso preto né que a maçã geralmente fica preto o suco assim não olha vamos pôr novamente no liquidificador gente ó suco maravilhoso duas maçãs vamos colocar açúcar e gelo você também pode usar adoçante mas aqui em casa um pouco só um pouquinho de formiga né então vamos no açúcar então gente depois a gente colocar o suco já no liquidificador bater coar a gente colocou açúcar agora vou colocar um gelinho vamos colocar o gelo vamos bater novamente batemos não precisa bater muito se bater muito ele é amarga tá olha gente que suco maravilhoso vocês estão gostando meninos olha aí ó duas maçãs preparadinho nosso suco e agora ó e agora ó saborear gente olha aí que maravilha ó olha mais uma dica da cozinha amorosa da morinha tim tim sejam bem vindos a minha casa a casa da cozinha amorosa da morinha pode tomar açúcar maravilhoso Tchau, tchau.